Os Feras do Baile Contagiando no Forró E não pega Ele não pega E não pega E não pega Eu tava na oficina com o celular na mão Recebindo um whatsapp e pedindo a solução No carro dele não queria mais pegar Qual é o seu problema? Você pode me explicar? Taca, taca, taca o que não pega Taca, taca, taca o que não pega Taca, taca o que não pega Essa é fácil, ó Taca, taca, taca o que não pega Taca, taca, taca o que não pega Taca, taca o que não pega Oh desgrama, não pega não Taca, taca, taca o que não pega Ó, já fiz de tudo, ó Empurrei, já mexi na parafuseta e não quer pegar não E essa fica assim, ó Rum, 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 e não pega 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 Ó, ó, ó Aprove Eu tava na oficina com o celular na informação Que o carro dele não queria mais pegar Qual é o seu problema, você pode me explicar Taca, taca, taca o que não pega Taca, taca o que não pega Taca, taca o que não pega Eu só fico assim, ó Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Tchau, tchau. Tchau, tchau.